Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Gente, eu fico me perguntando, mas eu tenho a certeza, a pergunta já tem a resposta De que eu tenho minhas lerdezas pra redir coisa besta Desse ser humano aqui, oi Oi, 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 oi Gente, a gente tava aqui ali, eu mostrando uns memes pra ele Porque eu pego os memes tudo na internet, eu fico mostrando a ele, a gente quer ser acabando de rir Aí, tem um pra te mostrar, minha fé, que ontem, só ontem, eu vi uns 15 vezes e me acabei de rir Vou mostrar pra vocês, ó Lá vem Lá vem o guaiola Botou aí os presentes Agora botou a árvore Muito bem Pegou a guitarrinha Chamou, vai chamar o parceiro Chamou o parceiro Lá vem o burrinho, a reina Com o baterista Olha o zóio do baterista Olha o zóio, olha Agora Olha o burrinho, olha a reina dançando Olha a reina dançando Olha o rio Ai meu Deus do céu, me leva à loucura Essa linda Diz, olha lá Ela tá passando Toda linda Ai meu Deus do céu, me leva à loucura Essa linda Fala no coração do seu negro Com seu jeito de ganhar Tô sabado de amor e desejo Você quer me alucinar Ou me diga qual é o seu nome Querem música linda? Música linda aí Gente, eu me arrepio toda Toda, toda, toda Toda Música linda Eu espero por todos vocês Que ainda não comprou Algum presente de Natal Lá tem várias coisas lindas Incríveis Pra poder usar no Rebenhão Produzando essa viagem De fim de ano Nas férias E vai estar minha coleção toda De bolsas Meus cadernos Tudo lá também, tá bom? Então a gente se encontra Às sete horas Hoje Sofrendo estamos Sofrendo estamos Natacha Tá bem aqui, ó Cuidando meus pezinhos Né, Pequete? Tem que se arrumar pro Natal Pra enviar um Pra nenéné Pra delivery Amo vocês Muito obrigada Muito obrigada Pelo rango Falei, tô com fome Eles mandaram aqui A comidinha pra eu Amo Tá calor Faça protetor Tia Lore Que ensinou Não repara as minhas unhas Porque estou horrorosa Paixão no protetor Me empurravo É isso aí Olha A pele da pessoa Tá, como já tá bem melhor aqui Lembra que tinha queimado? Já já tá bem melhor Agora é só marca Não estamos mais com juremia É só marca Amém E esse brilho aqui, ó É uma mágica que ela faz E ela mais E ela mais Vou mostrar pra vocês Olha esse lábio De Lore cicatrizado Gente, ela não tá com nada no lábio Nada, 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 nada Vou passar o cotonete pra vocês verem Pera aí Olha isso Olha isso Não sai, meu amor O batom dela Não sai Isso aqui é revitalização Amiga, manda um beijo Olha que lábio linda, gente É muito prático Ela só Enfim, já tá com a sobrancelha Já tá com o lábio Agora só a basezinha Já tá pronta Olá, povo Estava aqui na minha preparation Ai Ai, que maravilhoso Com que assim eu veio aqui me arrumar Só que eu acabei de receber uma ligação Que Infelizmente Infelizmente A inauguração da loja Não vai conseguir Ser hoje Não vai ser hoje Deixa eu falar sério Idiota Porque Teve algum problema com o fornecedor Não entendi muito bem Gente, minha roupa tá toda lascada Teve algum problema com o fornecedor Que eu não sei, né, gente Porque eu sou contratada Pra poder fazer inaugurações Presenças e tudo mais E aí eu convido vocês Meus fãs Então eu queria pedir essa desculpa Mas não depende de mim Apenas Assim que a dona me passar Uma nova data Eu passo pra vocês aqui, tá bom? Me perdoem Retirada com sucesso Bichinho Amigo, depois eu pago você a parte da base, viu? Que foi utilizada aqui na minha casa John, come Tá, querido? Também Gente, é sério Eu aprendo cada dia mais com a minha pessoa Porque A gente tem que aprender a tirar sempre as coisas boas Das ruins Sempre Enfim, eu tiro muitas coisas boas Disso que aconteceu Primeiro, eu estava em Salvador Não estava em outra cidade Estou aqui com meu papis Mami está chegando Meus cachorros Pra eu poder curtir um pouco mais Eles Que eu não curto Né? Você tem que fazer a zona desse bichinho Eu estou falando aí, ó Meu Deus Meu filho Aqui, ó Aqui, ó Meu filho Vai dar uma zunhada em mim Deus é mais Vai Ele é de lua, esse gato Ele só gosta de meu pai Eu gravei e travou É... Estou cheia de pontinha assim na cara Porque eu fiz limpeza de pele hoje Cássio tirou a maquiagem Igual a cara dele Que eu estou cheia de glitter no olho ainda Tá? Estou com a base aqui também Não pode não, Aranço Fez um negócio na taxa nesse instante Está maluca, é? Oxi Bota aqui, aqui, ó Meu Deus Fiz um negócio aqui na minha unha Ficou linda, linda, linda Vou mostrar pra vocês Olha que linda Que linda Que vem com a minha unha no... Várias cores Eu amo branco com cores Branco com cores Branco com cores Ai, pai Gente, ó que linda Fala em sério Fala Caramba, estou muito apaixonada Poxa vida, Carla Muito obrigada E pra quem está perguntando Dona Patrícia A Patrícia está com a agenda muito lotada Aí eu encontrei Carla na minha vida Daí agora As duas vão dar O jeito da minha unha sempre Eu Sério Eu amo meus parceiros Biomundo Muito obrigada Por ter lembrado de mim De nós A minha família Mandou Tanto pra mim Quanto pra minha mãe Que eu não vou abrir, né A cesta dela de Natal Mas com todas as coisinhas que eu amo Meu leitinho É... Suco Meu filho Meu filho Isso não é lugar de cavar, bebê Ele está cavando, gente Já meia hora aí Oi, oi Oi Oi, oi, oi Soltei doido Soltei doido Ele volta Aí ele começa a cavar de novo Aí, só pronto Fim, né, bebê Pronto 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 Pronto